E voltamos com mais Final Fantasy 7th Heaven, galera. Seguinte, nós tínhamos que fazer algumas coisas, né? Tem um monte de lugares que a gente só vai desbloquear mais pra frente no jogo, acredito eu. E a gente tem que fazer umas sides, né? Agora que a gente tá com o Claudio e a Tifa de volta no grupo, a gente tem que voltar pra Midgar. Vamos vir aqui na cidade. Vamos lá. Chegando aqui em Midgar, eu conversei com esse NPC aqui, o portão não abre, e ele fala com a gente o seguinte. Isso não é engraçado, eu deixei a chave do portão cair em algum lugar. Deve ter sido naquele tour pela escavação. Ou seja, a chave pra Midgar tá lá em Bone Village. A gente tem que pegar essa chave cavando lá. Simbora. Senão a gente não consegue entrar de volta em Midgar. E eu tava dando uma olhada na net, galera. Eu não vou tá fazendo tudo, tá? Eu não vou tá catando todos os chocobos. Pegando tudo que tem no jogo, não. Eu decidi... O Final Fantasy VII tem muita coisa aleatória pra gente pegar e fazer. E os outros Final Fantasy não possuem. Eu vou tá fazendo as side missions e as histórias dos personagens, tá? As sides contando a história de cada um. Mas tem coisa que eu só decidi que não tô afim de fazer. Vamos lá. A gente tem que ir pra aquela escavação que fica aqui em cima. Chegando na escavação, a gente vai ter que procurar a chave que o cara deixou cair. Provavelmente cavando, né? Filho da mãe, cara. Vamos vir aqui. Eu acho que é... É Good Treasure, né? A chave de uma cidade. Bom, eu vou ficar cavando aqui e vejo vocês daqui a pouco. Vamos lá. Aê! Cara, eu fiquei procurando um tempão, galera. Aí eu fui ver. É aqui que a chave fica, ó. Que eu pensei que o jogo tivesse bugado. O carinha fica indicando pra gente ir pra tudo quanto é lugar, menos pra cá. Que era o local certo aqui, onde o Cloud tá. Bom, pegamos a chave do setor 5. É o seguinte, como eu tinha dito. Eu não vou pegar os chocobos, tá? Tem um monte de matérias e coisas espalhadas pelo mundo que precisa do chocobo dourado e de outros chocobos pra subir. Talvez eu pegue isso em off. Tô com preguiça. Mas, vamos lá. Vamos pegar... Vamos pegar apenas o necessário aqui pra fazer o que a gente veio fazer. Que é fazer a... A busca aqui dentro da cidade. Que a gente vai tá pegando um item pra tifa muito importante. Vamos lá. E vendo um easter egg, né? Que muitos de vocês vão querer ver também. Ó o bobão aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Deixou a chave cair. Aí, abriu. Caramba, que sorte, mano. Se vocês ouvirem ventilador de fundo é porque... Tá um calor fudido aqui. Vamos lá. Igreja. Blá, blá, blá. Era pra ter um easter egg aqui dentro, mano. Da Erich. Não sei se vocês viram. Ou eu vi... Ou eu andei muito rápido. Vamos ver. Putz, acho que eu estraguei... Acho que não tem. Aqui nessa igreja... Tem que aparecer... É... Meio que aparece um easter egg da Erich, né? Vamos sair e vamos entrar de novo. Vamos ver se... Vamos ver se triga. Talvez eu tenha estragado o easter egg. Vamos andar devagar. Não, ela não apareceu. É uma pena. Eu me lembro de ter visto o easter egg dela na... Na... Em algum local da net. Mas... Vambora. Agora a gente tem que ir lá pra cima. Como a gente tá com o seed no grupo. Que é muito importante nessa parte. A gente tem que voltar pra aquela... Pra aquele bairro lá em cima. Que era... Onde ficava o Dom Cornel. Lá vai ter um computador pra gente mexer. Isso vai permitir que a gente... Pegue um item com o seed no grupo. Porque o seed mexe em computadores, né? Ele vai consertar a máquina pra gente poder pegar o item. Vamos lá. Fora isso. Acho que não tem nada pra gente pegar aqui nesse lugar, não. Ae, vamos lá. Uns combatezinhos chatos no caminho, mas... Nada que a gente não dê conta. Acho que é por aqui. Aqui. Essas coisas são opcionais, é claro, né? Acho que é aqui dentro. Mas é muito bom pegar essas armas pros personagens. Vamos lá. Aqui é aquele computador que vivia com defeito, né? Mas a gente tá com o seed na party, né? E ele vai pegar pra gente. Hum, deixa eu ver isso. A metralhadora atirava na gente quando a gente passava. Ah lá, a cara chutou. Agora deve tá funcionando. Tenta. Funcionou? O que que você fez, seed? Ah, não me entenda mal. Ah, eu só dei um chutão ali e alguma coisa saiu. Ô, louco, o chap... O que que é isso no chão? Premium Heart? Caiu um item, mano. O que? Crystal Glove? Nossa! Ah, mas ela não dá crescimento de matéria, ó. Ela dá nothing. Ela não dá... Não dá pra grindar com essa... Premium Heart. Ela não ganha XP. Embora ela dê muito dano. Bom, por enquanto eu não vou usar a Premium Heart. Ah, mas a gente veio aqui pegar, né? Bom, eu vou tá saindo da cidade agora. E a gente vai ir lá pro reator de Junon, tá, galera? Ui! Galera, é o seguinte. Antes da gente ir embora aqui, né? Eu tentei dar uma olhada aqui de novo na igreja. O fantasma da Aerith é um glitch. Ele não aparece mais. Porque provavelmente o meu jogo não é a versão... Que dá o glitch. Mas ele era um glitch. De ela aparecer na igreja bugada, né? Mas não, ela não aparece, não. Eu... Eu confundi. Vambora. Beleza, chegamos em Junon. Sobre a Aerith, mano. A gente só vai... Eu só vou saber se eu vi ela ou não. Se pegou ela no vídeo. Depois. Porque eu acho que eu andei muito rápido ali. E o glitch não deu uma... O glitch não deu tempo. Vamos vir aqui. Essa era a casa daquela menininha, não era? Que a gente salvou. Olha lá. Quem é você? Cloud? Olha o quanto você me fez... Seu babaca, você me preocupou. Você não tava no livestream? Sim, é verdade. Você tem que tomar mais cuidado porque você vai casar comigo um dia. Caramba, mano. Essas criancinhas doidas. Vamos lá. Aqui no reator... Os NPCs falam alguma coisa. Que a China construiu um longo cano pela água. Pra poder coletar alguma coisa. Então a gente tem que descobrir... Se eu não me engano... Lá do outro lado da cidade... Lá do outro lado da cidade a gente vai conseguir... Chegar no tal... Reator. Aqui não é, né? Vamos ver. China está coletando huge material no reator. Sub... Subaquático. Quando eles terminarem, eles vão trazer pro aeroporto. Sai daqui... Beleza. Eu tenho que achar esse reator. Vamos lá. Vamos dar aquele save maroto. Eu sinceramente não sei porque eu peguei a luva da Tifa. Se eu não vou usar? Estranho, né? Mas... Beleza. É uma arma boa. A gente vai usar ela mais pra frente no jogo. Quando as matérias estiverem tudo upada de nível. Aí a gente vai usar ela. Aqui eu acho que não tem nada pra gente fazer, não. Eu posso estar enganado, mas não parece que está faltando alguma coisa? Como assim? Não entendi. Por que o Cloud falou isso? Será que eu esqueci alguma coisa? Bicho, será que eu esqueci alguma coisa, cara? Eu, hein? Eu acho que não é pra cá, não. É pra cá. É aqui? Eu acho que é aqui, mano, o local. Tudo bem, vamos ver o quanto você treinou. Olha lá. Olha os caras. Esse era o meu comandante. Ei, esse é o reator. Volta pra cá. Ah, o reator é pra cá, mano. Eu pensei que eles fossem me atacar, mas eles estavam preocupados com o reator. O reator é pra cá, então. Entrei. Entrei. O quê? Que tal? Quem sobreviver, leva ela pra sair. Tudo bem. Vamos lá. Mas, e se nós dois sobrevivermos? Ah, nem fala nisso. Caramba, mano. Ah, uma coisa que eu fiz com o Cloud, galera. Eu coloquei aquele Cursed Ring nele pra aumentar o dano dele. E eu coloquei o Odin nele na armadura com a Defect pra tirar o efeito de morte. Então, quando chega em zero, ele não morre. Porque ele fica imune à morte. Isso pode ser feito com o Destruct também. Se vier aqui em matéria. Ah, não. Eu coloquei Destruct, mas a Defect. Eu não coloquei o Odin. Mas isso pode ser feito com o Odin também. Descemos. E aí, minha filha? Ahem. Aqui. Lá se vão três bons homens. Ok. Ok, de volta ao trabalho. Ah, eu tava com sono. Fugiu, não. Mano, a gente vai ter que matar todos os soldados aqui. Pra chegar no reator. Ah, eu não tô usando a arma mais forte do Cloud, né? Magic Plus, um bom de nível. Ótimo. Ô, cachorrinho. Não me deixa passar? Beleza. Beleza. Ei, pelas costas. Ainda bem que a gente tá nível alto, né? Ah, o Red, ele tá com 100% cover, né? Então ele tá matando tudo e... Absorvendo... Todo o dano. Nossa, os caras não morrem, não? Tu vai tomar... Eu ia usar a última nele, mas não vale a pena, não. Vamos só bater normal. Eu não vou usar Howling Moon, que é o limite dele. Eu vou usar na próxima luta. A gente tem que usar os limites dos personagens pra poder ganhar... Novos limites, né? Às vezes eu esqueço disso. Morre aí, maluco. Que demora pra morrer, cara? Morreu. Caramba, que soldado chato. O cara é nível alto pra caramba. É pra cá mesmo? É pra cá, pra baixo. Tá vendo? Magic, cometa em todo mundo. Howling Moon em todo mundo. Eu só... Nossa, não pegou no último cara, que era o mais importante. Vai lá. Vai lá. Usa o Howling Moon. Aú! Olha isso, cara. Muito foda. Ele ficou em Berserk, não ficou? Caralho, o Claudio matou antes. Upamos uma Matéria All. Ah, Matéria All é muito boa pra vender. Eu tava dando uma olhada. As matérias que eu tenho Mastered All, eu vendi todas. É magia que eu tenho que acertar essa porra aqui? Nossa. Vamos usar a última aqui. Vamos ver o dano que última... Vamos ver. Vamos ver o dano que vai dar. Goblin Punch. Eu pensei que eu tivesse pego Goblin Punch. Eu vou ter que pegar depois. Eu tinha farmado em off, mas parece que eu esqueci de salvar. Tem uma florestinha no mapa, num lugar isolado, que tem uns Goblins. E você pega Goblin Punch. Eu esqueci de pegar, mano. Vamos salvar aqui de novo. Mais um elevador. Provavelmente pro lugar correto agora, né? Simboeira. Chegamos. Aparentemente. Olha. Maluco. É o fundo do oceano. Caramba. O bicho dando Slap na gente. Vamos lá. Vamos dar Bion nele. Caramba. Eles têm bastante vida. O que é isso, doido? Chegamos no reator. Aperta o botão, caralho. Aperta o botão. Aê. Ok. Descemos. Caramba, mano. Ih, pegamos o cara pelas costas. Deve ter mais pressão nesse reator aqui do que no joelho da Thais Carla, não é, galera? No fundo do oceano. Beleza. Resolvido na... Olha, um submarino. Olha. 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 Só tem máquina aqui. Máquinas cobardes. Não vou usar Bion, não. É inimigo máquina, né? Vou meter cometa neles. A animação é maneira, mas... Toma um tempo do caramba. Poison. Eu consegui mais uma... Mais uma matéria de veneno, ó. Ó. Nível máximo, poison. Bom. Eu não tenho outra poison nível 3 e poison é um elemento bom. Eu vou deixar. Vamos usar aqui uma tenda. Não curou o Satness. Ahn... Pra curar o Satness eu... Uai. Ah, não. Agora tá geral com o Fury. Beleza. Eu queria curar o Satness. Acabei dando o Fury pra geral. Vamos lá. Sem problema. Porradaria. Ó o robôzão. Já morreu. Ó os caras. Ei, você é o Cloud? Eu vou derrotar todo mundo aqui dentro. Por que não? Beleza. Eu upei mais uma Restore. Você não vai... Você não vai pegar a Huge Materia? Ei, porradaria. Acaba com eles, Tifa. Não, Fire 2 não, Tifa. Vamos usar um Death Blow aqui. Toma! Será que ainda vale a pena usar o Death Blow? No Cloud, pelo menos? Porque eu tô dando 4K. O meu dano normal tá sendo 4K, com o anel amaldiçoado. Tá saindo mais ou menos o mesmo dano. Pra cá tem alguma coisa? Não. Ó os caras. Então você está atrás da Huge Materia. Na real é só quando o Krita, né? Vamos lá. Tá com cometa na cara do bicho. Caramba, tu atirou em mim 3x, cara. Toma, cometa. A Tifa tá muito forte, cara. Let's go. Hã? A Huge Materia? Ela tá aqui dentro? Vai atirar, vai pegar com a mão. Ah não, ela é pequena lá. É Huge só no nome. Eles vão levar pro Submarino. Se a gente pegar um atalho, a gente consegue alcançar. Esse é o atalho? Ah lá, mano, o Reno. A gente consegue? É o Reno que tá na nossa frente aqui. É o maluco dos Turks. Ele vai lutar com a gente. Ele vai lutar com a gente. O que você tá fazendo? Ajuda na carga? Entra, ele confundiu a gente. Cloud? Ajuda. Parece que a gente mal consegue. A gente tem que... Ou você dá a matéria pra nós, ou... Qual vai ser? Infelizmente, eu não tenho tempo pra lidar com você. Ei! Trouxe uma máquina. Minhas prioridades são a Huge Materia. Ei! Chefon, galera. El Jefe. Vamos lá. Big Guard nos amiguinhos. Eita, caralho! Eita, que o bicho é forte. Meu amigo, você vai ficar batendo toda hora, é? Vai lá, Tifa. Cura o grupo. O papel da mulher é ajudar o homem. Haul em Moon. Nossa, eu curei pouco. Eu sou puro. Eu vou curar... Eu vou topar o grupo agora, porque eu curei pouco. Depois eu vou usar o limite dela. Caraca, o Red tá muito forte. Ah, eu nunca consigo acertar o negócio da Tifa. Eu sempre... Eu sempre pego qualquer coisa. Eu tentei treinar essa merda, galera. Eu não consegui, não. Não consegui, não. Water Kick. Opa, foi um braço do bicho. E como eu tinha dito pra vocês, eu tô imune à morte, então... A gente não vai morrer quando a morte chega no último segundo. Vamos acabar com o outro braço. Última. Será que vai dar muito dano? 2K e 700. É um dano bom. Oh, eita. Tem que curar o grupo inteiro. Deu bem menos dano aqui, hein? Vamos tacar raio nesse bicho? Vamos ver o dano que vai dar raio. Ei, 3K. Ah, morreu. Boa, Tifa. A Tifa deu o final blow. Meteor Drive. Ela ganhou uma habilidade nova. Ué, o submarino vazou. Droga, o submarino. Temos que ir atrás dele. Mas já tá na água. Ah lá. Ah, os caras lá no outro. Vou pegar essa caixa aqui. Battle trumpet? Que porra é essa? Ah, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Limit. A Tifa ganhou um, ó. Meteor Drive. Vamos colocar... Ah, já tá. Ela já tá com o limite nível... Beleza. Eu demorei a pegar os limites da Tifa, cara. Eu usei pouco ela na party. Foi um erro meu. Devia ter usado mais ela. Por que que os soldados estão desesperados ali? Simitarra. Leviathan Scales. É um item chave isso aqui. Por que que esses caras tão meio louco? Você... Será que era pra esses caras me perseguirem? Eles ficaram parados na porta? Eu acho que era isso. Era pra eles me perseguirem e eles ficaram na porta. Ah lá. Sobrou só dois agora. Você não vai pegar essa... Essa... Essa embarcação? Vamos entrar. É nossa. Pegamos a embarcação. Você quer o submarino? Então tenta. Ah, senhor. Talvez não devemos irritá-los. Ah lá, mano. Porrada vai comer, doido. Pô, eu adoro... Eu adoro enfrentar a Shinra. É tão legal. Soldado, arma de fogo. É como voltar ao início do jogo, né? É muito maneiro. É como se a gente estivesse... De volta lá no começo. Beleza. Beleza. O pé em geral. Vamos usar a tenda aqui. Deixa eu ver uma parada aqui no limite do Red. Ele tem Howling Moon. É. Acho que por uso ele libera outro limite. Oh, é o cara. Não, isso é terrível. Esse é aquele cara do começo. Não temos muito tempo. Eu não quero morrer. Ainda tem tanto que eu preciso fazer. Eu nunca vou fazer minha dança especial de batalha. Tudo bem. Vamos fazer na nossa primeira vitória. Mostrem a eles. Ah lá, ah lá, ah lá. A dança deles. Lembre-se do treinamento. Sim, senhor. Esse movimento é do Cloud, mano. Eu voltei. Agora você vai se arrep... Agora sem arrependimentos. Atacar. Cara, eles são ali. Eu vou pegar eles prisioneiros. Eles são bonzinhos, vai. Não precisa lutar com eles, não. Alguém, por favor. Eu não aguento mais. A falta de espaço. Os motores fazendo barulho. O que você está fazendo? Nós roubamos o submarino, mas não dá para pilotar. Se moveu. Mano, o Red apertou os botões ali, ó. Cloud, tente isso. Ei, você está certo. Eu me sinto melhor agora. Sem problema. Deixa tudo comigo. E aí, doidos. Obrigado. Estou feliz em sermos reféns. Pilotar um submarino é muito difícil. Ah, mano. Estou de sacanagem. Você consegue, Cloud? Vamos lá. Ler o manual. Blá, blá, blá. Beginner's Edition. Botão. Menu. Speed. Switch. Fire. Cancelar. Ok. Menu. Speed. Switch. Fire. Cancelar. Ok. Ah, no... Rios de material. Blá, blá, blá. Tem várias minas do oceano também que a gente tem que explodir. Tem que usar o sonar. Ok. Pegar o submarino do inimigo na sua frente. Consentar o ataque no vermelho. Se você perder, você tem que usar o page down pra usar o radar. Blá, 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 blá. Vamos lá. Vamos tentar. Maluco, a gente vai falhar. Esse botão... Mudando o modo tela. Fudeu! Eu tenho que pegar ele? Encostar nele? Missão cumprida. Consegui. Tá, e aí? É isso? Tinha várias bombas no canto da parede ali. Se eu tivesse perdido ele de vista, eu teria que procurar ele com o sonar, né? Aê! Recebemos o submarino da Shinra. Uh, conseguimos. A Rio de Matírio deve estar no fundo do oceano agora. Vamos continuar a busca. Todos os submarinos da Shinra, vocês estão ouvindo? Ahn, deve ser da Shinra. Relatório número 2. Número 2? Hum... Eu vi aquilo escrito nas docas. Eles querem... Eles estão falando com a gente. Tudo bem, eu vou falar com eles. Esse é o submarino número 2 da Shinra. Tudo normal. Entendido. Sua próxima missão é retornar para as docas de Junon. Nós vamos transportar a Rio de Matírio do aeroporto. Aqueles sem missão reportar para o dever de guarda. É tudo. Câmbio e desligo. Aeroporto de Junon. Devemos... Devemos ir pra lá rápido. Maluco! Esquece a Rio de Matírio por enquanto. Vamos subir. Alan! Uai, eu não pude controlar o submarino não. Beleza. Pra dirigir o submarino é só chegar nele e apertar ok e nananãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnã country. Jogadores podem sair em baías como essa daqui. Legal. Tá. O que será que vai ter em Junon? Vamos vir aqui. Oh, maldição É, chegamos É pra cá, não é? Maluco, que arma é essa, doido? Acho que Demi não funciona Em... Ah, funciona sim, máquina, ó Maluco, é um revólver É um revólver que atira missus Ah lá, aeronave com a Rio de Matéria Provavelmente Ah não, a Rio de Matéria tá no fundo do oceano, né? Ou é que ela era uma das Rio de Matérias? Aquela era a terceira Essa é a quarta O avião vazou Não chegamos a tempo Ah não, a Rio de Matéria Não dá pra ir atrás? Onde? Qual que é o destino dele? Rocket Town, é claro Ah, a cidade do Cid, mano Vamos voltar agora lá pra fora Com o nosso avião A gente chega rápido na cidade do Cid, né? Simbora Simbora Rocket Town O Rocket Town fica Pra Cá Lembrei Fica pra cima das montanhazinhas Depois daqui Atrás daqui da montanha É pra cá Vamos lá Vamos entrar Ih, tá todo mundo aqui parado O que o jovem Presidente Rufus Está fazendo com aqueles mecânicos? O que a China tá A China tá prestes a lançar aquele foguete? Não Ah, o velho, né? E aí, velho? Não tem nada pra gente, não? Vamos lá Ih, o Rufus vai realmente lançar o foguete, cara? Caramba Hum, um espetáculo Tem algo acontecendo Ah, os terroristas estão aqui? Eu não sou terrorista não, tio Sou terrorista não, tio Eu sou de boa Vai tomar um Meteorion Eu vou gastar os Limits todos aqui Pra gente poder ganhar novos Limits Ah, se eu não me engano Os Limits nível 4 são pegos, né? O da Tifa a gente já não vai pegar, galera Porque eu não toquei o piano na casa dela Eu tava dando uma olhada na net Não sou trouxa? O da Tifa a gente não vai pegar Porque eu não toquei o piano na casa dela Então eu não vou conseguir pegar Na memória do Cloud Não deixe eles chegarem Ataquem Cometa Cometa Morre todo mundo Sai da frente aí, doido Oh, você não vai em lugar nenhum Eu vou sim, filha da puta Última Morreu Cara, esse é simplesmente o feitiço mais forte do jogo Cinco mil Seis mil Ó o Cid Espera, Cloud Se vai expulsar esses caras do meu foguete Eu vou com você Vem então, Cid Vamos lá Blá, blá, blá Menu Change party Não, já foi Tudo bem Vambora Ok Pera aí, Cid Você tá usando as matérias Do Vai usar as matérias do Red O que ficou faltando aqui Long range e cover Não Cover fica Deixa eu botar um item bom pra você Bolt Amulet Não é bom Vamos lá O de cristal Tem mais espaço Vamos colocar cover aqui E o outro long range, né Cover nível baixo, não Vou colocar cover full Pronto Agora vem aqui Order pra trás Pronto GG, vamos lá Vamos expulsar esses safados do meu foguete Ô caralho Aí, tá bugado ali Ah lá, o Reno É o Rudy Você de novo Nós vamos eliminar todos que tentarem entrar no caminho da Xinra Mas irmão, você vai apanhar Aqui só tem louco Big guard pra todo mundo Última Eu tô usando última Mas eu não sei se ele usou alguma coisa pra bloquear ali Vamos usar um Neo Bahamut Que ele vai dar um dano do cacete É exagero usar o Summon Mas vamos utilizar, vai Tomou Vamos lá Vamos ver o dano que o Neo Bahamut vai dar Se ele sobreviver Eu ainda vou roubar ele Olha isso, doido Vai tomar, Rudy Tá? Tchau Morreu Desintegrou a parada, mano Tadinho Caiu Nossa, só 2k Ok Não deu pra roubar nada Vou tentar roubar mais uma vez Ah, ele tá com aquela habilidade de barreira, né? Eu acho que eu consigo usar uma habilidade de arrancar Ah, não Vencemos Caramba Ele aguentou o Neo Bahamut Última Cometa Sai da frente aí, doido Eles nos pegaram Ei, você, Rudy E os Turks Deveriam estar aqui Tá, é muito Aqueles caras já eram Estão lá atrás Oh, cara Os Turks Derrotados assim Mas eu não vou deixar você passar Como assim, doido? Se os Turks não conseguiram Você vai? Ok, maluco Que sirva de lição aí Ei O que que vocês estão fazendo? Ah 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 Logo quando a gente tava prestes a fazer alguma coisa Você volta Escuta, capitão A gente vai lançar o foguete Hã? Do que que você tá falando? A gente vai carregar a bomba da matéria E explodir o meteoro Nosso foguete vai salvar o planeta Cara, isso é tão legal Pera um minuto Cala a boca Cala a boca Como assim, o foguete? É o suficiente Ok Mas Planejamos Bater ele no meteoro No piloto automático Mas o O O O objeto que guiaria Tá quebrado Quebrado? Como os reparos estão indo? A Shira Tá fazendo eles Ah Ótimo Um monte de Ela vai levar 100 anos A Shira é parceira dele Eu vou assumir Então por que Não Não se preocupe com o piloto automático Ei Vai Diz pra todo mundo Tudo bem capitão Boa sorte Maluco O Sid vai pilotar Ei Sid O que você tá fazendo? Tem gerações de conhecimento e sabedoria dentro da matéria Vamos pegar o poder emprestado e salvar o planeta do Sephiroth Não dá pra perder a Rio de Matíria Entendeu? Sim, eu entendo Eu entendo que a matéria é preciosa E entendo o que você tá pensando Mas escuta Eu não me importo se é ciência ou poder mágico Não, acho que se eu tiver que escolher eu prefiro colocar O meu dinheiro no poder da ciência Humanos costumavam andar no chão Mas agora eles podem voar E finalmente A gente vai pro espaço Ciência É um poder criado e desenvolvido por humanos E ciência pode salvar esse planeta Eu fui capaz de ganhar Eu fui capaz de ganhar a vida Graças a ciência Então pra mim Não tem nada maior Agora Para de ficar falando aí Sobre o que a China vai fazer Eu não quero Eu não quero arrependimentos De não ter feito nada No fim Mas Cid Cala a boca Eu não quero ouvir Tudo bem Hora de voltar pro trabalho Qualquer um que não esteja envolvido Sai daqui O que que tá acontecendo? Palmer O que aconteceu? O que que você fez? Eles disseram que começaram a reparar o piloto automático Então eu lancei Droga, Shira Porque ela pegou o jogo logo dia de hoje pra agir rápido Droga, nem sequer se mexe Tá trancado Eita, quase Tá quase voando Mas o que? Sem contagem regressiva Não é a mesma coisa Sem a contagem Ih, maluco O foguete tá indo Eita, quase finalmente conseguimos ir para o espaço e vamos ver como está o curso a anta indo com colisão com meteoro não dá para fazer nada esse merda desse palmer bloqueou o piloto automático não dá para mudar o curso esse é o fim? o que você está falando? você ainda é jovem não desiste eu não vou bater no meteoro só observe eu coloquei cápsula de fuga no foguete para emergências assim eu vou decifrar o código para abrir as cápsulas a gente vai demorar um pouco até bater no meteoro ei, e quanto a huge material? se você quer a matéria, faz o que você quiser a matéria deve estar aqui depois de subir a escada tem certeza? eu não sei eu sei eu sei o que eu disse há algum minuto atrás mas talvez tudo o que eu quisesse era realmente vir para o espaço então, por que você não faz o que tem que fazer? ok, Cid vamos buscar a matéria eu finalmente achei a huge material é instruída para que a fechadura abra com o código do painel de controle é qual o código? que código doido? que código, maluco? que código, maluco? vamos lá vamos ver qual o código não tem ideia de qual o código vamos tentar operar não tem ideia de qual seja o código ei, Cloud você sabe usar, não é? ok, cancelar menu ou switch toda vez que ele disser entre se você acertar o código certinho ela desbloqueia ok então, que ordem eu devo fazer o código? eu não sei tenta apertar randomicamente meu Deus do céu erro ei, parece que eu errei o código se a gente não entrar o código correto ela vai explodir fudeu só o pessoal da China sabe fudeu, mano o primeiro código não era switch não, primeiro não era switch meu Deus ahn o primeiro o segundo não era cancel ok então vai lá ok switch o segundo não é cancel então vamos lá então vamos lá tenho certeza que o último código era menu ou talvez era cancel tá, vamos lá ah, não me lembro me dê mais tempo filho da puta tá, vamos lá o segundo não não, o primeiro não era switch maluco meu Deus acertei caramba era ok switch cancel cancel muito bem Cláudio abriu meus conselhos salvaram o dia caralho Sid mano que filha da puta ele não avisou que ia ter uma tranca recebi vamos vazar daqui consegui mais uma huge materia como é que sai do foguete? como é que a gente sai do foguete, cara? ei, explodiu a mulher, a namoradinha do Sid caralho minhas pernas estão presas Sid o Sid vai morrer não dá é muito pesado não se preocupe comigo vai logo o foguete vai bater no meteoro eu não vou ser meu amigo ah, seu merdinha não dá pra se preocupar com os outros agora eu vou fazer o que eu puder você é estúpido muito estúpido tanque número 8 explodiu então ele realmente tava funcionando mal ah a parceira dele tava correta lá no passado Shira você tava certa mas esse é o fim pra mim não diga isso Sid ah, Shira eu vim junto eu vou ajudar sua estúpida ele desculpa maluco a cápsula a cápsula de escape tá aqui caramba mano rápido eu vou desacoplar ei, Shira isso aqui realmente voa vai ficar tudo bem eu chequei então eu tô aliviado maluco a gente foi pro espaço então esse é o espaço sideral cara essa coisa eu tô realmente aqui no espaço o Sid tá muito doido cara adeus Shira número 26 vai explodir o foguete a gente vai entrar no planeta e o foguete já era se a matéria tivesse ali dentro provavelmente não ia adiantar nada e a gente ainda ia perder ela né tivesse ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Maluco Onde a gente tá com a nave? Ah, caramba Que episódio foda, galera Bom, eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente continua isso, beleza? Submarino tá bem ali, ó, piscando Bom, esse foi Final Fantasy 7th Heaven Fui